Perigosíssimo Isso é os amigos que eu tenho Que me levam pra essas enrascadas É os amigos que eu tenho Por exemplo, eu tenho um amigo chamado Juninho Ele trabalha comigo, viaja comigo Fazendo alguns shows Eu juro que você vai estar Eu juro pela minha filha que você vai estar Nós estamos em Aracaju Ele falou, será? Eu queria fumar uma droga Eu não sou contra a droga Porque eu bebo minha cachaça e fumo meu cigarro Eu não gosto que sim, eu entro na minha cachaça A parte de beber, eu falo, vai tomar no cu Então quem quer usar droga Cada um faz o que quer, é tudo da lei Eu falei, mas preste atenção A gente está em Aracaju, que a gente não conhece Esse parado aqui, ele ligou, juro Pegou um traficante O cara falou, esse traficante é de confiança Traficante e confiança? É, pode me dar mensagem Ele mandou mensagem, traficante Seriguela, não, traficante Isso é nome de traficante Seriguela Porque até país nós somos ruins, né? Olha, eu fui na Colômbia Aí eu fui ver a história do Escobar Porra, Escobar, se fala em Pablo Escobar Em Medellín, o povo se mija É a pé, é o verso, Pablo Escobar Os caras tem o Al Capone Nos Estados Unidos México tem El Chapo E nós tem Zé Pequeno Seriguela E cadê o Baiano? Ele mandou mensagem para o Seriguela Lá em Aracaju Aí o Seriguela bem assim Não, não posso ir não Porque na minha rua faltou energia Não tem luz e é perigoso Eu saí Ele mostrou Eu falei, rapaz, você é traficante Eu estou vendedor da Avon Essa porra aí Juro que é verdade Juninho saiu Em Aracaju Com duas garotas Duas garotas Eu pensei, vai ter um surubão Ele me mandou mensagem Eu tenho uns áudios aqui Ele me mandou mensagem Doze e meia da manhã Olha o áudio do Juninho Presta atenção Será, doido? Cola aqui, doido Mas está bom demais Tem tudo que tu gosta, doido Cerveja barata Mulher feia Continua Travesti Ele é fumaça Cerveja quente Mulher feia Travesti E ele meteu no meio A máquina de fumaça E aí eu respondi Deixa eu ver se eu entendi Tem máquina de fumaça? E ele respondeu Eu fui pela máquina de fumaça E aí eu respondeu I aí I Eu falo Música Obrigado.